O Atlético começa na cobrança de escanteio, no alto, Luiz Fernando tenta, manda pro chão como manda o figurino, goleirão Luiz Felipe pega, mais Atlético, Shailon de fora da área, a esquerda do gol, Luiz Fernando também, e aí o Luiz Felipe pega, faz a defesa, mais uma vez aí Luiz Fernando. Vem lá a jogada pelo lado esquerdo, levantamento na grande área, Alex tenta, sobra no Luiz Fernando, zagueirão, faz o corte, mais uma vez pra você, Luiz Fernando na chegada, aproveitando a bobeira da defesa, mas o Lucas Evangelista fez o corte, vez do Iporá, Lucas Evangelista tenta, com a altura vai pra fora, Guilherme Romão cai na grande área após essa chegada no ataque, Até cartão aí pro Thiago no lance, é pênalti pro Atlético, Shailon vai pra cobrança, coloca na rede, com estilo, no canto, na bochecha da rede, esse é o Shailon, é gol do dragão, abrindo o marcador, abrindo o placar, Escanteio pro Iporá, corte do Alex Vinícius, sobra no Danilo, na verdade o Maurício, que bate forte, ela vai pra fora, Lucas levanta, tentativa do Peçanha e o Maguinho comete pênalti, Pênalti, chega ali, sem freio, pra cima do Peçanha, o Maguinho, pênalti pro Iporá, o Alain Paulista cobra e manda pra fora, perdendo aí o artilheiro do campeonato, Alain Paulista, ensaiou, ensaiou, e na hora de mandar pra rede, errou, Zuleta levanta na grande área, Alix no alto, testa, passa à esquerda do goleirão, olha aí lá em cima, subiu alto o zagueirão do Atlético, Alain Paulista, traz pro meio e bate, um desvio, ela sai à direita do Ronaldo, tudo isso no primeiro tempo, Jogada com o Shailon, cruzamento pra área, passa por todo mundo, não por Maguinho, que manda pra rede, é o segundo do Atlético, Maguinho, apressado que só ele, chegou no lance e colocou na rede, é o segundo do Dragão, fazendo festa, comemorando, batendo no peito, bola do segundo tempo, Daniel tenta, essa raspa a trave, jogada do Maguinho, Daniel escora, e aí o Zuleta ficou, reclamando, aí o Daniel mais uma tentativa, pega o Luiz Felipe, bate de primeira, e o goleirão tava atento, no reflexo, chegada do Iporá, Danilo de longe, muito alta, Taylon, começa a jogada, recebe na cara do gol, e aí Luiz Felipe, mais uma vez, fechando, olha aí, a chance do Taylon, Mais Atlético, Vagner Love, recebe cara a cara, o Luiz Felipe pega, mas já não valia nada, impedimento marcado do ataque do Atlético, Olha aí, ó, No escanteio, Shailon levanta e Vagner Love, coloca na rede, No fimzinho do jogo, Foi pra rede, o Vagner Love, Comemorou, abraçou, E dedicou, Com muito amor, Tá aí, ó, Comemorando, o primeiro dele, com a camisa do Dragão, O terceiro do Atlético, Na vitória de hoje, Tchau, 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 tchau.